Tem 24 processos, 48.500, 54.63, 99, dígito 8.5, transferência da Máfras, reflorestamento para Máfras e energia da autorização para explorar a PCH Máfras com 4.000 kW de potência instalada, localizado no município de Ibirama, no estado de Santa Catarina. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Em 17 de julho de 2012, foi solicitada a transferência da Máfras, reflorestamento para Máfras e energia de autorização para explorar a PCH Máfras com 4.000 kW de potência instalada, localizado em Ibirama, Santa Catarina. Mediante a nota técnica 483, a ESG recomendou a aprovação da transferência ao relatório. Procuradoria, aqui é a manifestação idêntica do item 25. Aqui foram atendidos todos os requisitos exigidos para transferência de autorização, razão pela qual eu voto por anuir a transferência da autorização para explorar a PCH Máfras, otorgada mediante a resolução 43 de 2.000 para Máfras e energia limitada. Eu voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Obrigado por anuir a transferência da autorização para explorar a PCH Máfras, otorgada mediante a resolução 42.000 para Máfras e energia limitada.